O Senai Ceará está com sua estrutura tecnológica voltada ao combate à Covid-19. Especialistas estão a postos para garantir a manutenção de ventiladores mecânicos. E o Senai também vai produzir álcool em gel e equipamentos de proteção individual que serão doados ao governo do Estado. Começamos a desenvolver protótipos, tanto de peças de reposição para os aparelhos de inspiração mecânica, como também para os protetores faciais. Então fizemos o protótipo que vai levar para a Secretaria de Salve do Estado e agora a partir de hoje estamos em larga escala de produção dessas protetores faciais. Vamos doar 30 mil unidades para o governo do Estado do Ceará. Dentro também do laboratório de química lá no Instituto, nós já começamos a fabricar álcool em gel. Nós também vamos doar para o governo do Estado aproximadamente 2 mil litros de álcool em gel. Outra ação importante do Senai é da unidade lá na Paragá. Nós já iniciamos a confecção para 30 mil máscaras TNTs e também 3 mil avitais também serão doados para o governo do Estado do Ceará.